Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar agora pra você o que os astros tem pra falar através do seu signo, meu senhor de luz. Mandar um abraço para o Pedro Sandro, Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou, link na descrição desse vídeo. Quero mandar um abraço também pra Jane Luce, Kevin Camargo, Deda Silva, Josefa Camila, Maria Amélia, Edilane Fátima, Ivete Pimenta, Isabelle Lopes, Rafaela Mendes, Maria Neves. E para Clarice Souza, que fez o mapa astral com a gente ontem, Edson Messias, que fez o mapa astral com a gente ontem. Meus seres de luz, pra você gratidão sempre, vou orar por você hoje e por todos que colocarem aqui no comentário o seu signo ou o dado de nascimento. Gratidão, meu ser de luz, e lembre-se, o seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale pra você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Horóscopo Leão, Leão, meu ser de luz, hoje a lua forma um aspecto de conjunção com Vênus, que se encontram em domicílio libriano, até é tudo perfeito, meu ser de luz, sem defeitos. O problema é que essa duplinha caça a treta com Marte, o planeta da guerra, e que está de rolê em ares, e essa energia bota fogo no parquinho e provoca uma vontade doida de tretar com o mozão. Se acalma, Leonino, não é dia de iniciar uma DR, hein? Pelo contrário, canaliza essa energia positivamente, namore bastante, caso tenha com quem dar uns beijos na boca. Para os solteiros, é dia de caça ao crush, nem que seja somente no plano virtual. Bora trocar likes e fazer contatinhos, meus consagrados. De maneira geral, você poderá se sentir bem consigo mesmo, terá ânimo e disposição para as suas atividades diárias e levará adiante sua rotina com bastante satisfação. A saúde pode ser favorecida com a prática de atividades físicas leves que você estava procrastinando há algum tempo. contribuindo para o seu bem-estar e alegria. Mas atenção, lembre-se que Marte continua retrógrado e pede prudência nas atividades para não se machucar. Meu ser de luz, se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com gêmeos, ares, líbio e capricórnio. Para você, meu ser de luz, se você quer ter uma semana iluminada e abençoada, o seu valor é definido por Deus, não por pessoa. Lembre-se disso. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Então, meu ser de luz, não coloque nada na sua mente que você não queira que se torne realidade. Que seu dia seja igual à vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Meu ser de luz iluminado, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, porque aqui é leitura diferenciada, é uma leitura mais energizada, tá bom? Que seus projetos, metas e planos saiam do papel em novembro, tá bom? Meu ser de luz, que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais, é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita, por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial, mapa astral por apenas R$ 24,90, boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9-9964-3321 Repetindo, 43-9-9964-3321 Astrólogo Michael, te aguardo no WhatsApp. Destrave a sua vida hoje. Pará, 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 todo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube também, no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado. E aí Aquele beijo de abençoado. E aí Aquele beijo de abençoado. E aí